Bom dia, bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos, programa de ciência aqui do Instituto Superior Técnico para crianças e adultos curiosos. Hoje vamos falar de um tema diferente do habitual, vamos à logística, vamos ter de perceber como é que se escolhe o melhor caminho. Para visitarmos várias cidades numa semana de férias, ou para fazer entregas das compras que encomendamos online, ou para recolher todos os contentores do lixo e ecopontos espalhados por uma cidade. Para nos ajudar a perceber como é que nós podemos olhar para estes problemas e resolvê-los do ponto de vista científico, temos connosco a Tânia Ramos, que é professora no Departamento de Engenharia e Gestão aqui do Técnico e investigadora no Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico. A Tânia é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, tem um mestrado em investigação, fez investigação operacional em Engenharia de Sistemas e é doutorada em Engenharia e Gestão aqui pelo Técnico. E o seu trabalho tem a ver com logística e a investigação que a Tânia faz, o trabalho da Tânia Ramos, é a modelação e resolução de problemas reais relacionados com o planeamento de sistemas logísticos, como sejam a recolha dos ecopontos da nossa cidade e arredores. Mas para percebermos como é que os camiões podem perceber, qual é que é o melhor caminho para recolher os ecopontos e porquê, que vamos tentar perceber no próximo bocadinho, antes de recebermos todas as vossas perguntas, bom dia a todos os que nos estão a seguir online e que podem deixar as vossas perguntas aqui nos comentários do Facebook, para a Tânia responder no fim, de nos responder primeiro a esta pergunta, mas como, como é que nós podemos escolher o melhor caminho? Bom dia Tânia! Acho que hoje vamos ter de ter alguém mais para nos ajudar a descobrir o melhor caminho. E a Tânia, bom dia! Penso que trouxeste alguém para te ajudar a explicar-nos como é que se escolhe o melhor caminho. Olá, olá Joana, bom dia a todos, obrigada pela apresentação e também obrigada pela oportunidade para vir falar aqui um pouco sobre o que fazemos no SEGIS, no fundo é um bocadinho uma área de fronteira entre a engenharia e gestão e por isso é que dizias que era um bocadinho diferente dos episódios, o tema de hoje é um bocadinho diferente dos episódios que nós temos visto aqui no Explica-me como se tivesse 5 anos. É verdade, eu para responder a esta pergunta, como é que se escolhe o melhor caminho, vou ter uma ajuda. Vou ter uma ajuda, vou-vos contar a história do lobo, o lobo que queria dar a volta ao mundo. Deixem-me só aqui partilhar, fazer o slideshow. Ora bem, então vou começar aqui a contar a história do lobo. E o lobo diz assim, esta história diz assim, era inverno e na floresta o lobo estava muito aborrecido. Os amigos já não sabiam o que fazer para o animar. Certa manhã, ele olhou-se ao espelho e dizia, estou a gritar, já sei, vou fazer uma viagem e conhecer outros países, sempre sonhei com isso. Ora bem, então ele começou a planear esta viagem. Começou a planear esta viagem e primeiro teve que fazer uma lista de todos os sítios que ele gostava de conhecer. Então ele disse que queria conhecer Roma, Rio de Janeiro, Paris, Muralha da China, Quebec, Ilha de Madagascar, Londres, Sidney, Quénia, Nova Iorque, Monte Everest e as pirâmides do Egito. Olha, nós estamos a ver o teu slide. Não estão? Não. Ah, isso é que não. 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 E eu estou a fazer slideshow, vocês não estão a ver? Não estamos a conseguir ver, não. E eu sei que tu tens aí uns anos bem giros para nós vermos. Mas não é que são muito giros. Como é que eu posso, consegues fazer a partilha do ecrã? Ah, ok. Faltava essa parte. Ok. Agora sim, agora sim. Estamos a ver tudo. Ok. Boa, boa, boa. Bem, então não chegaram a ver isto, ouviram? Não. O livro vimos, sim. Sim. Ok, então vamos lá. Portanto, aqui temos os locais que ele gostava de visitar. Roma, Rio de Janeiro, Paris, Moralha da China, Quebec, Ilha de Madagascar, Londres, Sidney, Quénia, Nova Iorque, Monte Everest, Pirâmides do Egito. E, portanto, depois de listar todos os sítios que queria ver, ele olhou para o mapa mundo e, vamos supor que o lobo está ali, está aqui no técnico, aqui em Lisboa, olhou para o mapa mundo, que é ali o pontinho a preto, e foi localizar todos os pontos que queria visitar. E agora surge a questão, qual é o percurso, qual é o caminho que ele deve fazer para visitar todos estes pontos? Então ele pensou, então se eu fosse primeiro a Paris, depois a Londres, depois a Roma, depois visitar as pirâmides do Egito, depois ao Quénia, Madagascar, a Monte Everest, Moralha da China, Sidney, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Quebec e depois regressava ao técnico. Este é um caminho possível e foi este o caminho que ele escolheu no livro. E eu, quando estive a ler o livro à minha filha, pensei, bem, ele escolheu este caminho, mas podia ter escolhido outro. Então, em vez de ele ter ido primeiro para Paris, ele tivesse ido primeiro para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, depois Nova Iorque, Quebec, depois para a Moralha da China, Sidney, Monte Everest, ilha de Madagascar, a Quénia, Pirâmides do Egito, Roma, Paris, Londres, então, depois regressava novamente ao técnico. Temos aqui uma outra hipótese, portanto, temos aqui dois caminhos diferentes. Os dois caminhos são válidos porque os dois visitam todos os sítios que ele escolheu visitar. E agora, qual deles é que ele deve escolher? Como é que ele vai escolher o melhor caminho, se tiver estas duas alternativas? Ora bem, escolher o melhor caminho depende, depende do que é que o lobo quer. Qual é o objetivo do lobo? Agora temos que falar com o lobo e perceber qual é o objetivo, lobo? O que é que tu pretendes com esta viagem? Imaginem que ele diz que, ah, eu quero o caminho mais curto, não me quer cansar assim muito. Então, se queremos o caminho mais curto, o que é que temos que fazer? Temos que ver quantos quilómetros é que ele percorre num caminho e no outro, numa solução e na outra. Por exemplo, aqui na primeira, para ir para Paris são 1.500 quilómetros, depois para ir para Londres são 350, depois de Londres para Roma são 1.800 e por aí fora, portanto, pode ver estas distâncias, e portanto, neste primeiro caminho, ele vai percorrer 57.650 quilómetros. E agora vamos ver no outro. No outro, claro, primeiro para o Rio de Janeiro são 8.000 quilómetros, do Rio de Janeiro para Nova Iorque são 8.000, depois mais 1.000 para o Quebec e assim sucessivamente, fazendo a soma de todas estas distâncias, ele aqui percorre 61.350 quilómetros. Ora, se ele pretende o caminho mais curto, então entre estes dois ele vai escolher, de facto, o primeiro que foi aquele que ele fez no livro, ok? Mas agora imaginem que o lobo não está preocupado com os quilómetros, mas está preocupado com o dinheiro que vai gastar nesta viagem. E então, quer gastar ou quer encontrar o caminho mais barato. Ora, o caminho mais barato, então o que é que ele tem que ir fazer? Tem que ir ver o preço das viagens de avião entre estes locais todos, ok? Vamos supor que no primeiro, somando todos os bilhetes de avião, o preço dos bilhetes de avião dos locais que ele quer visitar, daria 7.500 centros. E no outro, no segundo caminho, daria 6.500. Então, se ele agora quer o caminho mais barato, vai escolher, não o primeiro como no caso do caminho mais curto, mas sim este segundo caminho que tem um custo mais baixo, que vai gastar menos dinheiro para visitar todos estes países, ok? Portanto, o que é que eu queria aqui introduzir? De facto, o melhor caminho depende da pessoa que vai, neste caso, fazer esta viagem ao mundo, daquilo do objetivo. Se o objetivo for o mais curto, ele escolhe um. Se for o mais barato, ele escolhe o outro, ok? Mas, portanto, temos aqui várias alternativas e depois a escolha depende do objetivo da pessoa que, neste caso, vai fazer a viagem, neste caso do mundo, ok? Este problema é conhecido nos livros como o problema do caixeiro viajante. O que é que é isto do caixeiro viajante? O caixeiro viajante é um nome que se dava a um vendedor que ia de porta em porta, ou de cidade em cidade, vender os seus produtos. Aqui com uma linha, ia vender, ia de porta em porta, vender os produtos. Então, qual era o problema que se colocava a este vendedor, a este caixeiro viajante? Ele tinha um conjunto de clientes a visitar e ele tinha que escolher o percurso, portanto, o percurso é a ordem de visita, sem repetir nenhum, de forma a percorrer a menor quantidade de quilómetros possível. E agora perguntam a vocês, porquê é que é importante nós estudarmos este problema? Porquê é que os investigadores do técnico, como eu, dedicam-se a estudar este problema e encontrar e procurar desenvolver métodos para encontrar este caminho mais curto, este caminho com o menor número de quilómetros possível? Porquê? Portanto, ao encontrarmos o caminho mais curto, estamos a reduzir o tempo necessário para a viagem e, portanto, sobra. Portanto, se reduzirmos o tempo necessário para a viagem, sobra mais tempo aqui ao nosso vendedor, ao nosso caixeiro viajante, ou ao nosso lobo, para despender mais tempo noutras tarefas, digamos assim. Também, ao encontrar o caminho mais curto, estamos a reduzir os custos com gasolina ou com gás óleo e sabemos que o custo com o combustível é elevado e cada vez aumenta mais. Portanto, temos de ter esta preocupação. E, por outro lado, ao percorrermos menos quilómetros, também estamos a reduzir a poluição. Portanto, quanto mais quilómetros nós percorremos, mais poluição fazemos. Se conseguirmos encontrar o caminho mais curto, vamos também reduzir a poluição e, portanto, ter esta preocupação com o meio ambiente. Ora bem, agora vamos desejar boa viagem ao lobo e vamos ver aqui um outro problema. Então, vamos ver o problema destes cinco amigos. Então, imaginem que a Ana, que é esta menina aqui, quer visitar os quatro amigos, todos no mesmo dia, quer visitar todos os amigos, foi brincar com eles e, portanto, mais uma vez surge a pergunta como é que ela vai escolher o melhor percurso para ir à casa destes quatro amigos. Vamos supor que qual é, então agora, já sabemos, temos de perguntar à Ana, então, qual é o objetivo? E ela diz que quer o caminho mais rápido porque quer, portanto, perder menos tempo no caminho e ter mais tempo a brincar em casa de cada um dos seus amigos. Então, ela quer o percurso mais rápido. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai ver quanto tempo é que ela demora a ir da sua casa, portanto, da Ana, até à casa do Bruno. Imaginem que demora 15 minutos. Vai ver também quanto tempo é que demora a ir à casa do Carlos. 10 minutos, 11 para a Diana, 8 para a Ana. E da casa do Bruno, se ela depois for para a casa do Carlos ou da Diana ou da Ana, quanto tempo é que demora? Foi também ver estes tempos. E por aí fora, ok? Portanto, temos aqui esta rede, digamos assim, em que temos aqui os pontinhos que representam a casa destes 5 amigos e as ligações e o tempo que demoramos entre cada casa, entre todas as casas. Agora, ela tem que escolher, de facto, o caminho a fazer. E ela pode usar aqui um método, uma estratégia para definir este caminho. E nós chamamos a esta estratégia, este método, damos aqui o nome de algoritmo, é um nome assim esquisito. Damos o nome de algoritmo. O algoritmo, no fundo, é uma sequência de passos para se obter uma solução para um produto. E existem dois algoritmos muito simples e que eu venho-vos falar hoje, que é o algoritmo do vizinho mais próximo e o algoritmo goloso, ok? Então vamos ver. Se a Ana aplicasse o algoritmo do vizinho mais próximo, o que é que ela ia fazer? Ela vai escolher o ponto mais próximo, mais perto, que ainda não foi visitado. Então, neste caso, quem é que ela escolheria? Ela ia escolher ir visitar primeiro a Ema, porque está a oito minutos da casa dela. Estando na casa da Ema, qual é o ponto mais próximo a seguir e que ainda não foi visitado? É o Carlos, que está a sete minutos, ok? Estando na casa do Carlos, qual é o ponto a seguir a ser visitado? Ou o amigo a seguir a ser visitado? Neste caso é a Diana, que está a dois minutos. E a seguir, sobra-nos o Bruno. Vai brincar na casa do Bruno e depois regressa à sua casa. Portanto, temos aqui um percurso possível para a Ana visitar os quatro amigos. E quanto tempo é que ela demora neste percurso? Se nós somarmos estas durações, demora 41 minutos, ok? Agora, se ela aplicar o algoritmo goloso, tem aqui este nome engraçado, O algoritmo goloso vai primeiro escolher as ligações que estão mais perto. Portanto, nós chamamos goloso porque ele vai escolher o melhor primeiro, ok? Então, qual é a ligação mais perto uma da outra? É a ligação entre a casa da Diana e do Carlos, ok? Portanto, é essa ligação que nós vamos escolher. E qual é a segunda mais perto ou que demora menos tempo? É entre o Carlos e o Bruno, ok? E a terceira? A terceira seria entre o Carlos e a Ema, que seriam aqui os sete minutos. Mas não podemos escolher esta porque para cada uma das casas, não é? Nós só podemos ter uma ligação a entrar e uma a sair. Se nós agora colocarmos aqui esta, já vamos ter uma a entrar e duas a sair. Portanto, não é isso que pretendemos. Então, vamos ver a seguinte. Temos aqui dois com oito. Podemos escolher, por exemplo, esta. Temos novamente aqui outra com oito. Podemos escolher também. E sobra, então, a ligação entre a casa da Ana e do Bruno. Portanto, temos aqui um outro caminho possível, ok? E vamos ver quanto tempo é que demora a fazer todo este percurso. Neste caso, demora 39 minutos. Portanto, é uma solução melhor do que a anterior, uma vez que a Ana quer o percurso mais rápido, ok? E agora, lance-vos a pergunta. Há melhor caminho do que este? Portanto, este demora 39 minutos. Será que eu consigo encontrar um caminho melhor que demora ainda menos tempo para a Ana passar mais tempo em casa dos amigos? Então, para eu conseguir responder essa pergunta, eu vou ter que listar todos os percursos possíveis e escolher o menor, ok? Então, e quantos caminhos diferentes existem neste pequeno problema aqui com estes cinco amigos? Portanto, dois deles nós já vimos, não é? Com o algoritmo do vizinho mais próximo, chegámos ao primeiro, que demorava 41 minutos. Com o algoritmo goloso, chegávamos a um outro caminho que demora 39 minutos. Vou-vos só dar aqui mais um exemplo de um outro caminho possível. Ela pode ir diretamente à casa do Carlos, depois à casa do Bruno, depois à casa da Ema, à casa da Diana e de regresso à casa. Vamos ver quanto tempo é que ela demoraria neste caminho, demoraria 44 minutos, mas ainda existem mais caminhos, ok? Vamos ver quantos no total. Então, para eu saber quantos, vamos pensar da seguinte forma. A Ana tem quatro hipóteses, ela pode ir à casa do Bruno, ou à casa do Carlos, ou à casa da Diana, ou à casa da Ema, ok? Portanto, tem quatro hipóteses. Imaginem que ela depois escolhe ir à casa do Bruno. Da casa do Bruno, tem três hipóteses. Pode ir a seguir à casa do Carlos, a seguir à casa da Ema, ou a seguir à casa da Diana. Imaginem que ela escolhe a casa do Carlos. Da casa do Carlos, pode ir à Ema ou à Diana, portanto, tem duas hipóteses. E depois, imaginem que escolheu a Diana, tem uma hipótese que é ir à casa da Ema. Portanto, fazendo esta conta, dá-nos 24 caminhos. E, de facto, neste problema pequenino, que são cinco amigos, não é? Nós temos 24 hipóteses de percursos diferentes, ok? Eu agora, aqui neste slide, já listei todos os caminhos. Usei aqui um código. Portanto, o A é a Ana. A Ana depois vai visitar o Bruno. Depois o Carlos. Depois a Diana. A Ema e volta à casa. E ela também pode fazer exatamente o caminho inverso. Ou seja, em vez de começar pelo Bruno, começa pela Ema. Ema, Diana, Carlos, Bruno. E volta à casa. E tem a mesma duração, neste caso. São os 39 minutos. Portanto, eu aqui listei todos os 24 caminhos. E agora, se ela quer o percurso mais rápido, vai escolher o menor deste... O percurso que tem a menor duração. Que, neste caso, é este último. Ok? Então, vamos ver aqui na imagem. Portanto, o caminho mais curto, ou o percurso que ela deve escolher, é ir à casa da Diana, depois do Carlos, do Bruno, da Ema e regressar à casa. Ok? Portanto, já conseguimos resolver aqui o problema da Ana. Encontrar o caminho mais rápido. Quando nós dizemos que queremos escolher o melhor caminho, este melhor, nós chamamos de... é a solução ótima. Significa que não há melhor do que esta. No caso da Ana, não havia uma solução menor do que os 36 minutos. Ok? Portanto, é a solução ótima. Para encontrar a solução ótima, então, uma das hipóteses que nós temos é, de facto, aquela que vimos anteriormente. Listar todos os caminhos e escolher o melhor. Mas isto tem um problema. É que nós estamos a ver um problema. Estamos a ver este caso dos amigos que são só 5 amigos. Imaginem, se eu tivesse 4 amigos, aqui está as criticidades, mas cidade, amigos, portanto, pontos a visitar. Se eu tiver 3, eu só tenho 2 caminhos possíveis. Se eu tiver 4 amigos a visitar, ou 4 amigos no problema, tenho 6 caminhos possíveis. 5, tenho 24, que foi o caso que nós vimos. E depois começa a crescer e a aumentar muito o número de possibilidades. Por exemplo, se eu tiver 10 amigos, já tenho aqui um número muito grande. Se tiver 15, um número ainda maior. E isto vai aumentando, aumentando, aumentando. Portanto, já não vou poder fazer este à mão, como fiz agora convosco. Já vamos ter que pôr os computadores a trabalhar para nós. Fazer estas listagens todas. Mas se o problema começa a aumentar, isto aumenta de tal forma que os computadores ficam dias e dias e mesmo assim não conseguem dizer-nos que aquela é a solução ótima. Também temos outros, podemos usar o tipo de algoritmos mais complexos para nos ajudar a encontrar a solução ótima. Mas, novamente, se para problemas muito grandes, nós não conseguimos, de facto, garantir que a solução ótima é encontrada. Então, às vezes, em vez de queremos o melhor caminho, podemos dizer que queremos um bom caminho. Portanto, o que é que é um bom caminho? É um caminho que se aproxima do ótimo. Mas não podemos garantir que ele é o ótimo. E para isso, por exemplo, usamos, como já vimos aqui, o algoritmo do desenho mais próximo, o aguloso, ou outros. Há outros, não temos tempo para falar de todos. Mas podemos, estes algoritmos são rápidos a encontrar a solução e encontram uma boa solução, mas não a ótima. Ok? O que é que eu agora queria ver convosco? Queria ver aqui alguns casos de aplicação, casos do dia-a-dia com que nós lidamos todos os dias e que nós temos que usar este tipo de métodos, digamos assim. Então, temos aqui o caso das compras online e cada vez mais fazemos mais compras online. Agora, com o contexto da pandemia, de certeza que encomendamos muitas coisas através do computador, não é? Ou alimentação, roupa, brinquedos, o que seja, não é? Portanto, é cómodo. Nós, em nossa casa, fazemos as compras, mas depois é preciso que esses produtos cheguem, de facto, à nossa casa. É preciso que a logística não falhe, não é? Portanto, se nós encomendamos, mas depois os produtos não chegam, não valeu de nada, não é? Digamos assim. Então, vamos ver aqui o caso das compras online. Imaginem que estas sete casas fizeram compras a um determinado supermercado, compras online. Pois, esse supermercado vai ter que planear o percurso a fazer para fazer as entregas, ok? Imaginem que ele encontrou, aplicou estes algoritmos mais simples ou mais complexos e encontrou este caminho, ok? Então, ele vai fazer um circuito, vai percorrer 70 quilómetros, vai precisar de uma carrinha, vai precisar de um condutor, ok? Agora, o que é que acontece? Tipicamente, os vossos pais, quando fazem este tipo de compras online, dizem qual é o horário de entrega que querem receber as compras. E vamos supor que esta primeira casa, o horário selecionado foi entre as 6 da tarde e as 8 da noite. A outra casa, estava lá alguém o dia todo e, portanto, selecionou que podia receber as compras no dia todo. A outra, das 18 às 20. A outra, esta seguinte, das 8 às 10 da manhã. Aqui também, das 8 às 14, das 8 às 10 e das 14 às 15, ok? Então, o que é que isto implica? Este caminho que nós tínhamos definido anteriormente já não é possível. Porquê? Por exemplo, estas duas casas que até estão muito próximas, até calhava mesmo bem visitar uma a seguir à outra, mas agora, com estes horários, estes horários nós chamamos de são as janelas de entrega, são os horários de entrega, já não permito, porque esta casa só está alguém para receber as compras das 8 às 10 da manhã e nesta casa só está alguém para receber as compras das 6 da tarde às 8 da noite. Portanto, este caminho já não é possível. E, portanto, estas janelas de entrega, estes horários de entrega, me tornam um problema mais complexo e um bocadinho mais difícil de eu encontrar, de facto, o melhor caminho para fazer todas estas entregas. Então, neste caso, o que é que eu poderia fazer? Vou juntar todas as casas que têm os horários da manhã, por exemplo, aqui. Isto é uma solução possível. E, portanto, eu aqui fazia um primeiro circuito logo às 8 da manhã, percorria 65 km, e precisava de um condutor, claro, e depois tinha que fazer um outro circuito ao fim do dia, que começava, por exemplo, às 6 da tarde, para visitar as restantes casas. Ok? Então, aqui neste segundo circuito, vou percorrer 46 km, já só vou conseguir começar o circuito às 6 da tarde, e necessariamente vou precisar de um outro condutor, porque o condutor das 8 da manhã não vai trabalhar até às 6 da tarde para fazer a rota, o circuito da noite, ou do fim do dia. Ok? Portanto, vemos que aqui estes horários já começam a tornar o problema mais complexo. E agora vamos ver uma outra... Ah, só para terminar. E nesta solução, eu em vez dos 70 km que percorria na solução anterior, onde eu não tinha janelas, não tinha horários de entrega, tinha 70 km, agora já vou precisar de dois circuitos, vou precisar de percorrer 111 km, já está a aumentar, e como vos disse, também vou precisar de mais condutores. Então, e vamos ver aqui uma outra situação. Imaginem que a carrinha, que também é o que acontece na realidade, tem uma capacidade, imaginem que ela só tem capacidade para transportar 6 caixas. E aqui estas 7 casas encomendaram este número de caixas, se nós chamamos de dar 16, significa que se a carrinha tem capacidade para 6, eu no mínimo vou precisar de 3 circuitos. Portanto, eu na solução inicial tinha 1, com as janelas, com os horários de entrega, já tenho 2 circuitos necessariamente, e agora aqui com a capacidade da carrinha, já vou ter 3. Então, vou ter que juntar as casas, no mesmo circuito as casas, cuja soma do número de caixas dê no máximo 6. Então, uma solução possível, esta que eu vos estou a mostrar agora aqui, em que no primeiro circuito eu vou, a carrinha está cheia, vai entregar 6 caixas, percorre 47 km, no segundo circuito a laranja, a carrinha também está cheia, transporta 6 caixas e percorre 38 km, e no último circuito, aqui é a casa laranja ou vermelha, a carrinha não está cheia, vai transportar apenas 4 caixas e percorre 40 km. Então, nesta solução, vamos ter que percorrer um total de 125 km neste dia. Ok? Portanto, aqui só queria vos mostrar que as compras online parece, é muito fácil, é muito simples, para o lado de quem faz a encomenda, mas depois para o lado do supermercado, da empresa, etc., que tem que fazer as entregas, tem que ter em conta aqui uma série de fatores que tornam o problema mais complexo. E, portanto, é preciso de algoritmos, métodos que tenham em conta todas estas questões do número de caixas, dos horários, do número de condutores que existem, dos horários de trabalho, etc. Ok? E agora, queria ver convosco um outro problema, que é o da recolha dos ecopontos. Ok? Ou da recolha dos contentores de lixo, eu vou falar aqui um bocadinho mais da recolha dos ecopontos. Então, o que é que acontece? Nós, em nossa casa, fazemos a separação, a separação do lixo, nós não costumamos chamar de lixo, nós chamamos de resíduos, o lixo parece que não tem valor, não é? E nós devemos aproveitar, ou nós devemos valorizar, se fazendo a separação, conseguimos valorizar estes resíduos, transformando-os noutras, usando como matéria-prima para outros produtos, portanto, chamamos de resíduos, tipicamente. portanto, fazemos a separação em casa, em papel, cartão, embalagens de plástico, quintal e vidro, e depois vamos ao ecoponto colocar estes produtos. E o que é que acontece a seguir? A seguir, é preciso ver os camiões do lixo, fazer essa recolha dos ecopontos. Ok? Então, agora, imagine uma cidade, não é? Uma cidade, há centenas ou milhares, dependendo da cidade onde nós estejamos, centenas ou milhares de contentores ou de ecopontos. Portanto, temos aqui um problema muito complexo. Então, temos que definir os circuitos, já sabemos, precisamos saber as distâncias entre todos os ecopontos. Agora, aqui, vamos ter que trabalhar com uma previsão da quantidade de resíduos que está dentro dos ecopontos. Isto também é um ponto diferente do caso anterior. quando o supermercado vai planear os seus circuitos, sabe quantas caixas é que cada casa encomendou, mas aqui, quando o camião do lixo começa a fazer o circuito, não se sabe qual é a quantidade de resíduos que vai encontrar em cada um dos contentores. Ok? Portanto, vamos ter que trabalhar aqui com uma previsão dessa quantidade. E precisamos também saber a capacidade do camião. Então, vamos supor que aqui neste exemplo pequeninho fazemos estes dois circuitos. Ok? Então, o que é que pode acontecer aqui? Eu usei aqui um exemplo mais pequenino, só com cinco, só para falar aqui sobre esta questão da previsão. Imaginem que o camião, quando chegou aqui a este ecoponto, tinha esta quantidade, esta linha a vermelho, representa a quantidade de resíduos que estão dentro do contentor. Tinha esta quantidade toda, mas quando foi a este, só tinha este bocadinho. Aqui tinha novamente uma quantidade grande, aqui também só tinha um bocadinho, e aqui um valor intermédio. Então, o que é que aconteceu aqui? Este camião fez este percurso deste contentor até aquele, portanto, percorreu quilómetros e chegou lá e foi buscar muito pouca quantidade. E a mesma coisa aqui, percorreu mais estes quilómetros, foi buscar pouca quantidade quantidade de resíduos. Então, nós não estamos a ser muito eficientes, não é? Portanto, estamos a gastar gasolina ou gás óleo, estamos a gastar tempo dos motoristas, isto tudo implica dinheiro, portanto, implica custos, não é? Estamos a poluir, porque estamos a percorrer mais quilómetros e depois chegamos lá e vamos buscar muito pouca quantidade, se calhar não vale a pena, não é? Portanto, precisamos aqui de, se calhar, ter aqui outras alternativas para contornar este problema e eu queria-vos aqui mostrar um caso real que nós trabalhámos e este é um caso pequeno, portanto, são cerca de 100 ecopontos que estão aqui nesta cidade em que a empresa que faz a recolha todas as segundas-feiras recolhe os ecopontos que estão aqui nestes pontinhos azuis e todas as quintas-feiras recolhe estes pontinhos, todos os ecopontos que estão aqui nos pontinhos a ver, ok? O que é que aqui pode acontecer? Os cânhões podem vir a este cantinho, por exemplo, porque estão a procurar mais quilómetros e se estes contentores, estes ecopontos estiverem muito vazios, a viagem percorremos muitos quilómetros para recolher muito pouca quantidade, portanto, não estamos a ser eficientes. Então, como é que a gente pode contornar este problema? Podemos tentar pôr os ecopontos a falar, ok? Como é que os ecopontos podem falar e transmitir a quantidade que têm dentro, não é? Podemos colocar sensores, sensores dentro do ecoponto, e tenho aqui esta imagem que está o sensor dentro do ecoponto, e ele vai-nos fazer estas leituras, vai-nos dizer quanto é que está dentro de cada contentor, ok? Então, se eu, antes de fazer, antes de eu planear o meu circuito de recolha, só ver as quantidades que estão dentro do ecoponto, se calhar consigo fazer uma rota melhor. Às vezes digo rota porque é de facto a palavra que nós usamos, rota, circuito, percurso, estamos a falar da mesma coisa, ok? Então, se eu soubesse que neste ecoponto só estão 18, só está aqui uma quantidade muito pequenina, só está 18% cheio, e aqui neste 30% cheio, ainda por cima eles estão afastados dos restantes, então se calhar o meu circuito bastará fazer e recolher apenas estes três, ok? E assim, desta forma, estou a poupar quilómetros, a poupar tempo, a poluir menos, portanto, a ter menos e a ter menos custos, e aqui os sensores ainda nos podem ajudar a evitar uma outra situação, uma situação muito desagradável que é aquela quando nós vivemos muito lixo à volta dos contentores. Ou seja, imaginem que eu só estava a planear visitar um determinado contentor, por exemplo, na sexta-feira, mas sei que hoje, olhando, vendo as leituras dos sensores, sei que ele hoje já está a 80%, então se calhar amanhã já o vou recolher para evitar esta situação dos resíduos por fora do ecoporto, ok? Só vos dando aqui o exemplo do caso real, então, eles atualmente o que fazem é, à segunda-feira, visitam todos os contentores que estão aqui à azul e à quinta-feira visitam todos os contentores que estão a verde, ok? Mas se existisse os sensores e eu conseguisse saber antes de iniciar o meu circuito as quantidades que estariam dentro dos sensores, nós fizemos aqui uma simulação, por exemplo, na segunda-feira só bastaria visitar estes contentores, ok? Na quinta-feira, estes, que estão aqui, e por exemplo, vocês podem ver que estes que estavam aqui na tal pontinha, nem na segunda-feira, nem na quinta-feira foram visitados porque não valia a pena, a quantidade que estava lá não era suficiente para valer a pena para compensar os quilómetros que eles iriam percorrer, ok? Claro que, na semana seguinte, provavelmente já iriam ser visitados, mas nesta semana em particular não havia necessidade, ok? Ora bem, portanto, com este exemplo vemos esta questão dos, se os contentores falassem de facto eu conseguia ter, podia ter aqui rotas, circuitos um bocadinho mais eficientes e, portanto, contribuir para gastar menos tempo, gastar menos gasolina, poluir menos e também poder evitar os tais transbordos dos ecopontos que são tão desagradáveis, que são tão desagradáveis. para concluir, como é que se escolhe o melhor caminho? Foi a pergunta que a Joana me desafiou a responder, portanto, como se escolhe o melhor caminho? Temos que ter aqui um método, não é? Já vimos que escolher um ou outro tem impactos diferentes e, portanto, o que é que nós devemos fazer para poder responder a esta pergunta? De facto, listar os pontos a visitar, em primeiro lugar, localizá-los no mapa, identificar o objetivo, isto é muito importante, falar com a pessoa que tem este problema e perceber melhor em que é o mais curto, é o mais barato, é o mais rápido, ok? Depois, devemos identificar o que nós chamamos de as restrições, a capacidade da carrinha, as janelas de entrega, etc., ok? Calcular as distâncias ou os tempos ou os custos entre todos os pontos que nós temos, neste caso, a visitar e depois aplicar um algoritmo mais simples ou mais complexo, ok? E, no fundo, é aqui, nesta parte dos algoritmos, dos métodos que os investigadores tentam dar o seu contributo para encontrar algoritmos e métodos que consigam, por um lado, responder ao objetivo, que se pretende, o melhor caminho, em quê, que tenham em conta estas restrições e, portanto, quando nós trabalhamos com problemas do mundo real, nós vamos encontrar muitas, muitas restrições, ok? E, portanto, é aqui, de facto, o contributo que os investigadores, nomeadamente os investigadores do SEGIST, pretendem contribuir, ok? Para conseguir ajudar as empresas, as organizações, de facto, a serem mais eficientes, a poluir menos, ter atenção aos horários de trabalho dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, portanto, a serem, podemos dizer, mais sustentáveis, ok? Quem ficou interessado e pretende saber um bocadinho mais sobre este problema, eu deixo-vos aqui um link que tem curiosidades muito engraçadas sobre o problema do caixeiro viajante, ok? Deixo-vos para vocês, para vocês verem, quem ficou curioso. e deixo também um desafio para o fim de semana, para vocês fazerem com os vossos pais, um desafio para vocês encontrarem o percurso mais curto para fazer as entregas a estes 10 clientes, portanto, eu quero saber quantos quilómetros é que são percorridos para eu conseguir fazer a visita a estes 10 clientes e depois temos aqui o desafio 2 com um bocadinho, um nível de dificuldade um bocadinho acima em que, considerando que a carrinha só tem capacidade para 26, e temos aqui o número de caixas a entregar, então, neste caso, quantos circuitos, quais os circuitos eu teria que realizar e então, quero saber qual é a solução ótima para este problema. Ok, era isto que eu tinha para vos trazer hoje e espero ter respondido à pergunta. sim, muito, 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 muito obrigada, Tânia, que respondeste em toda a linha, acho que ficámos todos a perceber questões nas quais normalmente não tínhamos pensado, não é? Porque normalmente nós estamos é do lado do lado de quem recebe as coisas e de facto há muito trabalho para que as encomendas que nós fazemos nos cheguem e para que tudo isto e é muito interessante descobrirmos o papel que os investigadores e que a ciência e que o técnico neste caso pode dar a ajudar a resolver estes problemas. Bom, já estamos a partilhar aqui nos comentários na emissão do Facebook tanto o link para saberem mais sobre o problema do caixar viajante como o desafio para poderem fazer em casa. Por favor, depois deixem-nos as vossas respostas nos comentários ou se quiserem também nos podem mandar por e-mail e a Tânia depois diz-vos se vocês acertaram ou não. Enquanto esperamos aqui algumas questões que nos chegam em direto já temos algumas perguntas que já nos chegaram previamente temos aqui algumas algumas perguntas que te vou já passar a primeira das quais vamos ouvir aqui a pergunta da Carmo que vou já passar. Olá, sou a Carmo e vivo em Lisboa e tenho sete anos se o lobo quisesse fazer o caminho mais curto e mais barato o que ele faria? Portanto, voltamos à questão do lobo à questão inicial que é então se ele quisesse as duas coisas como é que ele podia resolver este problema? Ok, isso é engraçado porque de facto as crianças querem tudo não só as crianças não só as crianças quer o mais barato e quer o mais curto ora bem então nós aí entramos no que nós chamamos de que são problemas multi-objetivo portanto em vez de só ter um objetivo que é o mais curto ou o mais barato ou o mais rápido já entramos nos problemas multi-objetivo em que nós queremos mais do que um o que é que o que é que o que é que acontece se aqueles caminhos que eu vos mostrei se um fosse de facto o mais curto e o outro o mais barato a solução para 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 o lobo que quer os dois nem é uma nem é a outra portanto tínhamos que aqui encontrar uma chamada a solução de compromisso porque não vai ser possível ou não é possível encontrar uma solução que seja a mais barata e simultaneamente o mais curto e portanto tínhamos aqui que encontrar uma solução de compromisso se calhar havia uma outra solução um outro percurso que aumentava um bocadinho a duração ou um bocadinho a distância e aumentava um bocadinho o custo e portanto era uma solução de compromisso entre estes dois objetivos ok mas portanto aí já entramos numa outra classe de problemas que são chamados os problemas multi-objetivos ok também são muito interessantes de estudar já temos aqui uma questão da Rita de seis anos que nos está a ver em direto bom dia Rita e queria saber se já existem em Portugal esses ecopontos que falam por exemplo que sejam os ecopontos com os sensores que mencionaste na tua apresentação sim 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 já existem em alguns pontos do país por exemplo em Cascai já existe em Castelo Branco já existe são casos que eu conheço aquele caso que eu vos mostrei é na zona de Coimbra em que estão em estudo e portanto nós no Ségiste estamos a ajudar essa empresa a perceber se vale a pena colocar os ecopontos os sensores vale vale a pena mas também estamos a estudar em que ecopontos é que faz mais sentido colocar os sensores e porquê porque os sensores também têm um custo associado portanto nós temos sempre que ver todos os lados do problema não é e portanto se calhar colocar os sensores em todos os ecopontos não fará sentido mas em alguns os mais afastados por exemplo aquela imagem que eu vos mostrei aqueles ecopontos estavam naquele cantinho mais desviados do centro aí valerá a pena colocar os sensores para termos a certeza que os visitamos quando devemos visitar mas sim aquela imagem que eu vos mostrava da instalação dos sensores é na zona de Coimbra e portanto já há de facto ecopontos com esse sistema temos aqui questões da Marta a Marta tem questões relacionadas tanto com a supermercado como com o lixo portanto vou passar aqui as questões que a Marta tem Olá Tânia sou a Marta tenho 5 anos a minha pergunta é como a camioneta sabe de qual é os lixos que saem primeiro os mais 6 os mais os mais fundos como é que a camioneta sabe quais são os lixos que saem primeiro os mais fundos os mais largos mas tenho aqui outra que a Marta não ficou contente só com esta pergunta só um bocadinho tenho tenho ou as a Marta tenho outra pergunta e é porque as compras do supermercado vem umas vezes de manhã e umas vezes de noite portanto porque é que as compras do supermercado às vezes chegam de manhã e outras vezes de noite e como como é que tu sabes qual é que é o ecoponto que vais buscar qual é se é o mais fundo se é o que tem acho que isto também tem a ver com as diferenças de ecopontos que nós vemos por aí não é há ecopontos de vários tipos penso que tenha a ver com isso ok a Marta é muito curiosa olá Marta então os ecopontos de facto nós temos diferentes tipos de ecopontos mas esses mais fundos se calhar a Marta está a falar daqueles que estão no chão que são os subterrâneos esses subterrâneos têm uma capacidade maior quer dizer que levam mais mais lixo ok quer dizer que nós podemos visitá-los com com um espaçamento de tempo maior porque eles como acumulam mais lixo têm essa capacidade maior mas há aqui uma questão que é os veículos os camiões para recolher esse 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 tipo de ecopontos são diferentes ok portanto nós temos que adaptar o camião ao tipo de ecoponto que vamos recolher aqueles ecopontos que eu vos mostrei na imagem há um tipo de camião próprio para os recolher os ecopontos que são subterrâneos implicam ter outro tipo de camião ok portanto se a empresa que faz essa recolha tem estes dois tipos também tem que fazer esta gestão de qual é o camião que vai enviar para recolher de facto a maior diferença entre eles os dois é de facto a capacidade os contentores que eu vos mostrei na imagem têm uma capacidade menor do que aqueles que estão que estão são subterrâneos não é? portanto se os subterrâneos levam mais quantidade e portanto podem ser visitados por exemplo de 15 em 15 dias vamos supor enquanto que os contentores com menos capacidade cá têm de ser visitados todas as semanas em relação à segunda pergunta das compras do supermercado portanto imaginando que nós e isso também acontece quando nós fazemos as compras online podemos dizer qual é o horário que queremos mas também podemos assinalar que pode ser a qualquer horário isso facilita imenso do lado do supermercado facilita imenso portanto aquilo planeamento dos circuitos a fazer imaginem que nós assinalamos sempre a qualquer hora mas mesmo assim de facto umas vezes as encomendas podem chegar de manhã e outras vezes podem chegar à noite porque depende das casas das outras pessoas que fizeram as encomendas também para aquele dia portanto em um determinado dia pode fazer mais sentido para otimizar o circuito visitar a casa da Marta de manhã e noutros dias como há outras pessoas a fazer essas encomendas a casa da Marta pode ficar mais perto de outras casas ou outras casas que ficam perto da casa da Marta e faz mais sentido em termos do circuito essa casa ser visitada mais ao fim do dia ok não sei se era isto que a Marta perguntou estás sem som sim 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 se não foi isto a Marta com certeza está-nos a seguir em direto e poderá e poderá também pedir mais explicações explicações adicionais isto dos diretos em teletrabalho tem desta coisa temos assim estas perguntas extra estas barulhas extra peço desculpa temos aqui uma outra pergunta em direto da Isabel Ribeiro da nossa queridíssima Isabel Ribeiro a primeira a explicar-nos como se tivéssemos 5 anos e que está aqui a perguntar e como adaptar uma solução por exemplo de distribuição se as condições usadas para a sua definição se alterarem já depois de iniciado o percurso ou seja vocês definem a rota mas só houver imprevistos como é que se lida com os imprevistos pois isso aí torna o problema ainda mais difícil portanto aí já vamos ter que trabalhar com portanto temos que ter informação em tempo real imaginemos que temos uma informação temos um determinado circuito e temos chega a informação que há um acidente em determinado local e o circuito que nós temos planeado é passava por aí então temos que re-otimizar neste caso precisamos de algoritmos de métodos mais rápidos ainda porque temos que trabalhar em tempo real eu isso não falei de facto o tempo que demora a obter uma solução depende do tipo de algoritmo que nós usamos por exemplo aqueles mais simples eu consigo uma solução em menos de um segundo quando eu já tenho problemas mais complexos e preciso de algoritmos mais complexos pode demorar mais tempo mas de facto para trabalhar com problemas em tempo real que é no fundo a pergunta que a Isabel fez precisamos ter algoritmos que respondam muito rapidamente temos por um lado ter essa informação em tempo real e ela automaticamente ser incluída e re-otimizar ok? Temos aqui uma pergunta que nos chegou por mensagem que nos pergunta se há pessoas a fazer contas todos os dias para ver qual a melhor forma de fazer as entregas ou se é tudo feito automaticamente pelo computador como é que é? Ah essa pergunta também é interessante eu como trabalho muito com casos com empresas reais organizações reais já vi de tudo ok? e posso-vos dizer que é muito é muito frequente ser alguém à mão há sempre lá o senhor senhor António que conhece bem o problema que também tem muita experiência portanto uma solução à mão de quem tem muita experiência no terreno é uma solução válida ok? mas de facto é mais frequente do que aquilo que nós pensaríamos inicialmente de facto ser feita à mão ok? portanto nós o que tentamos fazer é ajudar é automatizar esse tentar automatizar esse processo não é? para no fundo libertar essa pessoa para fazer outras tarefas ou para analisar analisar só apenas a solução no fim dizer se faz sentido ou não para ela para ela avançar mas também há de facto programas de computador que fazem que fazem que nos dão estas soluções ok? há programas que já têm a questão das janelas de entrega que têm as capacidades que conseguem gerir os horários dos condutores ok? mas no fundo o que é que estes programas estes programas de computador têm? o que é que têm por trás? têm estes algoritmos que nós desenvolvemos e que nós estudamos ok? que nós investigamos então isso é ótimo porque faz-me aqui aponte para uma outra pergunta que também aqui me chegou que é da vossa experiência desta da vossa investigação no SEGIST no Centro de Estudos de Gestão do Técnico qual é a poupança que as empresas com quem vocês trabalham verificam de facto ao integrar a vossa investigação em logística nas rotas como é que eles segundo os vossos dados como é que eles conseguem poupar dinheiro e diminuir a poluição que foram duas das coisas muito importantes de que falaste nesta parte logística exatamente eu posso dar alguns exemplos dos casos com que trabalhei nomeadamente aquele da recolha dos ecopontos e nós conseguimos poupanças à volta dos 20 a 30% ok portanto poupar 20 ou 30% em gás óleo representa portanto é uma poupança significativa para este tipo de empresas e há ao estarmos a poupar em quilómetros também estamos a poluir menos nessa linha ok mas dando um número ou podendo dar um número da experiência que eu tenho otimizando as rotas ou os circuitos tipicamente 20 30% já chegámos a soluções com 40% de poupança ok temos aqui uma questão em direto do Bruno Marques que me põe uma questão que se coloca que algoritmos são usados por plataformas por exemplo o Waze que nos dão em pouquíssimo tempo um bom caminho para chegar a qualquer lado e o readaptam continuamente em função de trânsito acidentes etc espanta-me a velocidade de resposta mesmo com tantos nós e caminhos possíveis de A para B portanto no fundo como é que funciona o Waze agora bem há aqui uma questão há aqui uma questão importante o Waze o Google Maps etc dão-nos o caminho de facto de A para B ok aquilo que eu estive a apresentar hoje são portanto eu tenho vários pontos a visitar e tenho que definir a ordem de visita é um bocadinho diferente do que o Waze e o Google Maps fazem no fundo naquele caso que eu vos mostrei dos amigos e da Ana que foi ver os tempos no fundo a Ana podia ter usado o Google Maps ou o Waze para ver quanto tempo é que demora da casa dela até a casa do Bruno ou da casa dela até a casa do Carlos ok e depois nós usamos esses caminhos mais curtos entre dois pontos damos esse input aos nossos modelos para dizer então destes vários pontos a visitar qual é o percurso a fazer qual é a ordem de visita é um bocadinho diferente aqui é só ir de A para B existem algoritmos obviamente até vos posso dizer que tipicamente eles usam o algoritmo da distra é um nome um bocadinho mais esquisito que nos dá o caminho mais curto entre dois pontos ok e de facto mas são plataformas que também têm em conta ao trânsito portanto precisam de informação em tempo real e têm de facto estes algoritmos por detrás que conseguem dar-nos soluções rápidas porque aqui precisamos mesmo de uma solução em tempo real Sim, olha temos aqui uma pergunta voltando aqui estava a falar da história da Ana e dos seus amigos que ela tem estes amigos todos para visitar mas lembremos que por agora ninguém pode visitar amigos a Ana tem de ficar em casa e não pode visitar ninguém mas em relação a essa questão temos aqui uma pergunta que essa casa da Diana não é mais longe do que a casa do Bruno se calhar temos de voltar a olhar para o problema dos amigos porque parece que havia aqui umas distâncias que intrigaram as pessoas Ah, essa também é interessante Portanto, a imagem que eu vos mostrei de facto parece que a casa da Ana é mais longe portanto, a casa da Diana é mais longe do que a casa do Bruno Isso tem a ver com as distâncias em linha reta ou a distância real Ok? Por exemplo, imaginem que a casa do Bruno é, no fundo é uma subida então ela demora mais tempo para chegar lá Ok? Ou a casa do Bruno temos que dar uma volta a um determinado edifício Portanto, no fundo aí tem a ver com a diferença entre a distância em linha reta entre dois pontos que essa distância tem o nome de distância euclidiana ou a distância real não é? Portanto, tendo em conta ou então se estivermos a falar de viagens de carro o sentido do trânsito etc portanto, as distâncias reais são diferentes das distâncias entre dois pontos não é? Naquela imagem de facto parece que a casa do Bruno é mais perto do que a casa da Diana mas em termos de tempo real portanto, por causa da subida ou porque tem que dar a volta a um determinado edifício ou etc pode não ser Ok Isso leva mamã à questão que ainda aqui tenho o último áudio que aqui temos que nos chegou da Carolina e vamos ouvir Olá chamo-me Carolina tenho seis anos nós não sabemos o melhor caminho usando o Google Maps Portanto, liga um bocadinho com a questão da há bocado do Bruno Marques não é? Mas, por exemplo como é que a Ana podia será que a Ana conseguia resolver tão bem o problema de ir visitar os seus quatro amigos com o Google Maps ou com estas contas? Será que o Google Maps não era mais rápido? Portanto lá está o Google Maps não consegue pelo menos a versão normal do Google Maps não consegue nós não conseguimos dar estes quatro pontos e dizer para ele definir qual é o percurso melhor o que ele consegue é dizer-nos da Ana para a casa do Bruno qual é o melhor caminho o caminho mais curto ou mais rápido da casa do Bruno para a casa do Carlos portanto é tal questão o Google Maps dá-nos a distância entre dois pontos e é o caminho mais curto entre esses dois pontos mas não vê o problema como não vê esta questão de visitar os cinco amigos ou os quatro amigos qual é o percurso melhor a fazer ok tanto que nós podemos de facto adicionar pontos a visitar mas somos nós que adicionamos portanto somos nós que damos a sequência não é o Google Maps que nos diz qual é a sequência ótima até aí que está a diferença ok muito bem muito bem obrigada já estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo temos dois minutos para terminar o nosso tempo e uma das coisas que questões que nos chegou aqui foi então temos aqui muito pessoas que passaram a perceber imenso de logística com esta apresentação mas aquilo que gostávamos mesmo de saber é como que a investigação e logística dos ecopontes é que fazes em concreto e que pode ajudar estes ecopontes como é que se investiga nisto e também dos meninos que nos estão a ouvir se alguém quiser vir a fazer investigação e logística e vir a trabalhar contigo no técnico o que é que têm de fazer Ora bem então no fundo a investigação que eu faço mais virada mais virada para a parte da recolha dos ecopontes é no fundo definir portanto ainda por cima o caso dos ecopontes tem estas particularidades que eu vos mostrei por um lado são muitos espalhados por uma cidade ou por várias cidades por outro lado tem esta questão da da incerteza sobre qual é a quantidade que está lá e no fundo a investigação que eu faço é desenvolver métodos para eu definir os melhores caminhos melhor no sentido de gastar menos 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 gás óleo fazer circuitos também é uma preocupação fazer circuitos equilibrados entre os vários condutores portanto não ter um circuito não dar um circuito a um condutor que demora 4 horas e outro circuito de 8 portanto a pessoa que faz o circuito de 8 vai pensar eu estou aqui 8 horas a conduzir e aqui o meu colega do lado está 4 horas a conduzir portanto isso também é um fator que nós tentamos ter em conta ou que eu tenho em conta nos métodos que desenvolvemos a questão ambiental está inerente quando nós tentamos reduzir os quilómetros portanto mas no fundo a investigação é é procurar métodos procurar formas de encontrar estes caminhos ótimos e ótimos em que no fundo para ajudar as empresas a serem mais eficientes a poluir menos a serem mais sustentáveis a ter preocupação com os seus colaboradores com os seus condutores ok eu terei todo o gosto em que estes meninos que nos estão a ouvir daqui a uns anos venham trabalhar venham trabalhar comigo ou connosco no SEGIST nós como eu disse no início portanto isto é uma área de fronteira entre engenharia e gestão ok portanto no técnico nós temos o curso que é de facto engenharia e gestão industrial que é onde nós trabalhamos este no fundo esta área de fronteira e que tentamos ajudar as empresas a trabalhar sempre com problemas reais não com problemas teóricos ajudar de facto as empresas as empresas e organizações quando falo em empresas também vos posso dar um outro exemplo que trabalho é com instituições que fazem apoio domiciliário portanto aqui também temos um problema de derrotas de circuitos que é temos as colaboradoras têm que ir visitar uma série de casas ou entregar a comida ou etc e portanto também tem aqui esta logística por trás e tem que ser planeada ok no fundo é isto muito 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 obrigada Tânia esta hora voou completamente estamos aqui há uma hora chegámos ao fim do nosso programa quero lembrar a todos que ficaram nos comentários do Facebook tanto o link para mais informações sobre o problema do caixa viajante como também a imagem para o desafio mais fácil e com o nível crescente de complexidade por favor eu vi quem é que acerta exatamente queremos ouvir as vossas respostas por favor mandem-nos nós o Explica-me como se tivesse 5 anos volta do dia 20 de março o nosso convidado nesse dia será o Pedro Brugueira que é investigador no centro de física e materiais avançados e que nos vai falar de outras questões da física e dos materiais muito obrigada a todos por nos terem acompanhado a caixa de comentários continua aberta o vídeo ficará disponível para todos que poderem continuar a ver ou a rever este programa muito obrigada Tânia por esta hora que nos deste esta manhã de sábado e até para a semana obrigada